Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos, todos bem, na graça do Senhor Deus Pai, gratidão. Eita, 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 vamos lá, meus amores? Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha, Maria Rosa. Aí, eu preciso comprar mais para o santo que tá queimando meu dedinho, esse toquinho aqui, ó. Eu tenho aqui, mas eu não sei onde tá. Muito prazer, meus amores. Meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho da espiritualidade. Gratidão, 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 axé. Hoje, dia de axalá, sexta-feira, né, meus amores? Primeiro dia de novembro, né? Vamos abrir o nosso mês com muita força, com muita vontade. Mês que vem é Natal, né? E... Como hoje é dia de axalá, cede uma vela pro seu anjo da guarda, se você puder, tá? Pede pra ele caminho, luz, discernimento, ajuda, tá? Tome um banho de boldo, pega as suas sete folhas de boldo, guina elas assim, ó, na água, tá? Vai sair aquele verde. Esquenta um pouquinho pra ficar morda. Se você gostar de tomar um banho gelado, depois do seu banho normal, joga ela do pescoço pra baixo, tá? Eu nunca falo pra vocês jogarem da cabeça pra... da cabeça assim toda, né, meus amores? Por causa do ori de vocês. Eu não sei como é que tá o ori de vocês, né? Então, eu como sou feita, né? Sou feita no santo, eu tomo banho da cabeça pra baixo, né? Mas os banhos certos também, tá, meus amores? Eita! Ah, é! Os banhos certos, né? Então, tomem do pescoço pra baixo, vocês vão ver como é que vai, sabe? Abrir o caminho de vocês, sabe? Comecem a se ajudar, que vocês vão ver como é que vai ficar, como vai ficar a aura de vocês e a vida de vocês, tá? Como eu tava falando, mês que vem é Natal. Natal eu fico um pouco triste, né? Porque eu não... Sempre quando vai alguém da nossa família, né? Embora no Natal... No Natal sempre fica faltando uma pessoa, né? Como eu não tenho nem meu pai nem minha mãe, né? A gente fica um pouco triste, né, meus amores? Mas, né? O jeito é continuar a vida, né? Sabendo que eles estão bem, que estão ótimos, mas o jeito é continuar a vida. A gente fica um pouquinho triste, mas, né? Tem os netos, tem os filhos, né? Tem os amigos, então a gente vai levando a vida, tá bom? Vamos lá, meus amores? O vídeo vai ficar um pouco longo hoje, tá? Porque eu tentei fazer esse vídeo ontem, não consegui. Eu tava gravando, a hora que eu fui subir, cadê o vídeo? Tava gravando nada. Eu que não reparei aqui, o negocinho que tá gravando lá. Põe hona, né? Vamos lá. Tudão do Ser de Cruz na Mandala Cigana. Vamos lá? Eita, lelê! Primeiro montinho aqui com o baralho de Mamãe Yansã. Segundo montinho aqui, baralho de Mamãe Yemanjá. Escolho os montinhos de vocês, eu escolho pelo coração, um coração dourado, coração rosé, outro coração dourado. Lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento. O que não ressoar, solta pro universo. Caso você queira, consulta somente na sua energia, tá? Tá aberta a agenda pra consultas e trabalhos, tá, meus amores? Lembrando que tem um ritual pro dia 20 do 11, agora, tá? Dia 20, de adoçamento, tá? Pra que que serve o adoçamento, Regiane? O adoçamento serve pra casais, tá, que estão juntos, a pessoa ficar mais maleava, ficar mais, né, boazinha, né? Porque a gente sabe que tem uns aí, cascadura, né? Umas cascaduras pra ficar mais boazinha. Serve pra trazer os pensamentos do Ser Assédico de vocês, pra puxar ele pra vocês, tá? O adoçamento serve. O adoçamento, meus amores, ele, posso falar também que seja uma puxada de pensamentos, né? Pra pessoa ficar pensando em você, não esquecer de você, até a pessoa vir conversar com você, tá? Se vocês estivessem separados, tá bom? Isso serve pra casais separados, casais juntos, serve pra pai, serve pra mãe, serve pra filhos. Tenho muitos clientes que fazem pros filhos serem mais calmos, tá? Pro filho conversar mais calmo, pra adoçar um pouco o filho ou a filha. Tem muitos, tem muita gente, clientes aqui, meio que fazem pro marido e pra mulher, tá? Adoçar um pouco mais, né? Então, meus amores, se você tiver uma vibe dessa, né, quiser fazer o adoçamento, pode fazer sim, tá? Vai ser dia 20 do 11, tá? Só que as vagas são limitadas. Como o meu espaço aqui é pequeno, eu não posso fazer pra muita gente, tá? Então, se eu tiver muita gente aqui, eu vou ter que dividir, tá? Nos dias, tá bom? Mas vamos lá, meus amores. Você quer conhecer meu trabalho? Vai lá no meu Instagram, na descrição do vídeo aí, tem o meu Instagram, tem o meu TikTok, vai lá, me sigam, pra vocês conhecerem meus trabalhos, tá? Não tenho só trabalho de adoçamento, eu tenho outros trabalhos também, tá? Gratidão, gratidão, axé, vamos lá, meus amores? Já escolhi os montinhos de vocês, vou deixar aqui, ó, do lado. Não vou nem mexer no... Peraí, deixa eu só deixar aqui, não vou nem mexer nele, pronto. Porque eu não sei se... Eu tenho um monte de medo de ficar não gravar de novo. Ai, mexer no mouse, né? Mexer nele, vocês não sabem no que eu tô mexendo? Ai, Jesus. Vamos lá, deixa eu explicar essa mandala pra vocês. Eu já fiz a mandala de vocês, né? Ai, cheio de pelos cachorros. Eu já fiz a mandala de vocês, não fiz? Agora vai ser o tudão do ser a ser de cruz de vocês, a mandala dele. Então, aqui é o interior e o exterior da pessoa, o passado, o presente, o futuro. A saúde espiritual, o amor do futuro, o amor agora, a casa, tá? Com o comportamento dele, como ele tá sendo visto, o trabalho, o social, se ele sai, se ele vai passear e o dinheiro, tá bom? Tá dando pra vocês verem, né? Deixa eu ver se consigo puxar um pouquinho mais pra lá, acho que eu não vou conseguir, não. Bom, eu vou falando pra vocês, tá bom? Peço licença agora um ojo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa e todas as entidades que estiverem aqui. Gratidão, 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 axé! Vamos lá? Chame por ele, chame por ela, trago o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Fale o nome dele, fale o nome dela. Eita, como eu me empolgo, né? Aí eu falo baixinho, daqui a pouco eu já tô falando alto, né, meus amores? Ah, italiano aqui, né, tem de monte, até minhas cilhas, né? Eita, lelê! E a gente fala alto mesmo, não adianta. A gente não grita, a gente fala alto. Vamos lá? Isso é a família inteira, viu? Olha, quem é, tem aí italiano no meio, né? Sabe como é que é, né? Vamos lá? Gratidão, gratidão, axé! Meu marido era italiano, minha mãe tinha um pouco, minha família, meu marido era italiano, né? E minha família tinha um pouco de italiano, então vocês imaginem o que aconteceu com minhas filhas. Fala todo mundo alto. Gratidão, gratidão, axé! Vamos lá? O passado, o presente, o futuro. A saúde, o espiritual, o amor futuro, o amor agora, a casa, como é que ele está se sentindo, como as pessoas estão vendo ele ou ela, o trabalho, o social, se tá saindo, se tá se divertindo, e o dinheiro. Tá? Vamos agora pegar um arcano maior pra complementação dessa energia. Gratidão, gratidão, axé! Vou ter que ficar toda hora pra ver se tá gravando. Então, vamos lá? O interior dessa pessoa e o exterior. Passado, presente e futuro. Saúde, espiritual, amor futuro, amor. O social, 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 como é visto, vista, o trabalho. Social não, como é visto, é visto, social aqui e dinheiro aqui. Pronto. Vamos lá? Baralho de mamãe Yansan. Vamos saber o que que Yansan fala aqui pra gente. Gratidão, axé! O interior dessa pessoa. Agora com duas cartas, tá? O exterior. Passado, presente, o futuro. Saúde, espiritual, amor futuro, amor, como ele está. Como ele está sendo visto ou vista. Trabalho. O social, como é que ele tá saindo, se tá saindo, se tá tendo computinho, dinheiro. Vamos arrumar tudo aqui agora. Cada um em sua casa, né? Peraí. Pronto, meus amores, vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Eu quero saber como é que tá o interior dessa pessoa, subconsciente dele ou dela. Vamos lá? O subconsciente dessa pessoa, como é que tá? Vivendo momento a momento, olha. As coisas podem estar bem? Eu não vejo que as coisas estão bem, tá? É aquela pessoa que não tem uma perspectiva, né? É uma pessoa vazia por dentro. Não tem uma perspectiva de vida, tá? Não tem uma perspectiva de futuro. Vive aquele momento, tá? Não vive pensando em fazer alguma coisa pro futuro, pro bem dele ou pro bem dela, tá? Ó, o mago. Sempre querendo recomeçar. É como se fosse um dia após o outro. Ah, hoje eu vou recomeçar alguma coisa. Amanhã eu vou começar outra. Depois de amanhã eu começo outra. E nunca começando, tá? É uma pessoa que fica parada. A criança e a torre. Sempre querendo recomeçar. Mas é como se esses... Esses pensamentos fossem afundados. Porque não tem sustentação. É como se fosse uma linha movidiça. Sabe? Tá lá em cima. Não, eu vou fazer, eu vou fazer, daqui a pouco acaba. Aí vira, vira areia. Acaba aquele areia. Castelo de areia, né? Acabou. É uma pessoa totalmente imatura. O subconsciente dessa pessoa é totalmente imatura. Não tem pensamentos de um futuro melhor. Tá? É sempre vivendo ali naquela intensidade de momento a momento, tá? Então essa pessoa, o subconsciente dela tá assim. Vamos ver o exterior dela. Bom. Ó, procurando uma cura. E o eremita. É uma pessoa que tá parada agora. O eremita me traz muitos signos de virgem, tá? Olha. Fica parado, esperando. É como se pegasse uma lâmpada e procurasse, sabe? Naquele... Naquela caverna. Uma saída. Então realmente... Ó, ele tá procurando uma... Uma cura. Essa pessoa tá. O exterior dela. Mas o interior dela tá parado. Então, vamos ver. Ó. Os peixes. E... A estratégia. Olha. Tá procurando um caminho. Tá? A estratégia, meus irmãos, se não me engano, traz a raposa. Tá? Então, é uma pessoa que tá procurando um caminho. Tá procurando um caminho pra ser feliz. Um caminho... Procurando ajuda em outras pessoas. É isso. Tá? Mas, ó. Toma muito cuidado. É uma pessoa... Ela é muito... O exterior dela é aquele negócio. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Muito materialista. Esse ser, essa ser de cruz de vocês. O que eu vejo aqui... É uma pessoa... Como traz... Tá trazendo a cura. Ela tá procurando... A pessoa tá muito quieta agora... Mas, ela sempre procura ajuda de outras pessoas. Tá? Gratidão. Então, o que que ela tá? Parada no subconsciente dela... Mas, procurando sempre ajuda em outras pessoas. Tá? É como se... Usasse... O caminho de outras pessoas pra seguir em frente. Não conseguir... Ela não consegue seguir em frente sozinha. Tá? Por quê? Porque não tem perspectiva de futuro. Vamos ver o passado. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Tá? Uma pessoa temperança. Tá? Com a inocência. Uma pessoa totalmente desequilibrada. A montanha e o cavaleiro. Olha. Uma pessoa... Vocês podem até estar bloqueados por essa pessoa. Tá? Essa pessoa aqui... Ela é muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? Muito inconstante. Uma hora tá bem. Outra hora tá ruim. Tá? É como se ela vivesse mesmo de momento a momento. Tá? Essa pessoa aqui, meus amores. Ela possa... Dar um passado. Ela... Quis... Terminou com vocês. Tá? Ou ela se afastou de vocês. Ou brigou com vocês de besteira. Tá? Mas tá ali ainda. Tá? Quieta. Calada. O cavaleiro me traz uma pessoa que bloqueou vocês. Tá? Por mensagem. Por tudo. Tá? Mas é uma pessoa totalmente desequilibrada no passado. Vamos ver o presente, como é que ela tá. Ó. Eita. O imperador. Olha. O imperador e a completude. Procurando conseguir seguir a vida. Tá? É como se ele batalhasse, batalhasse, batalhasse. Tá? Ou ela batalhasse, batalhasse. Mas não conseguisse fazer nada. Tá? Nesse presente. Tá? Ó. A carta e a lua. Uma pessoa triste, melancólica. Tá? Uma pessoa com problemas de depressão. Tá? Mais, né, meus amores. Ela mesma procura isso. Vamos ver amanhã. Ou amanhã. Ó. Ruptura. Futuro, ó. Não consegue ficar com ninguém. Não consegue ficar com ninguém. O hierofante me traz o papa. Me traz amor, casamento. Ela não consegue ficar com ninguém. Sabe o que eu tô vendo aqui? Como a montanha tava ali no passado. Essa pessoa tá numa justiça do espiritual ainda? Sim. Sim. Ela entrou numa justiça do espiritual porque ela pode ter feito alguma coisa pra você? Sim. Porque aqui no passado me traz, ó. A montanha e o cavaleiro. Alguém não conseguindo seguir. Tá vendo? Então, ela já tinha entrado numa... Na justiça do espiritual. Aqui pode ter, como aqui tá a montanha, aqui pode ter a justiça do espiritual como a justiça aqui da terra também, tá? Olha. O hierofante. Tá? E a ruptura. Olha. Procurando achar uma solução. E votei em vocês aqui, ó, amanhã, ó. Olha aqui. Se a pessoa aprontou alguma coisa pra vocês, essa pessoa fez alguma coisa pra vocês, tá pagando, tá? Porque ela, no futuro, ela tá procurando uma solução pra isso. Pra sair dessa justiça do espiritual, tá? Então, aqui tem uma justiça pra vocês, hein? Ó. Já saiu a montanha aqui, caô o cabecilho, meu pai. Vamos ver como é que tá a saúde desse ser, essa ser de cruz, ó. Acabei de falar, ó. O sonho e a justiça, olha, meus amores. Uma pessoa totalmente desequilibrada, tá? Uma pessoa totalmente iludida. Uma pessoa totalmente com problemas emocionais aqui. Depressão, rejeição, tudo. Tudo que vocês possam imaginar, essa pessoa está, tá? Ó. O coração e o chicote. O chicote me traz traições. O chicote me traz problemas nas partes íntimas, tá? Essa pessoa aqui possa, meus amores, estar broxando, tá? Ou com alguma doença, tá? Ó. O fogo queimando com o chicote. Coração. Problemas sexuais aqui, tá? Eita. Mas por quê? Justiça do espiritual. Tá? Falo mais nada. Eita, Lele. Gratidão. É, meus amores. A hora que a gente pensa, ela passa um vendaval na nossa vida. Que olha... Como tá o espiritual dessa pessoa? Ó. O avarento. Acho que pode passar em cima de todo mundo, mas a espiritualidade tá cobrando. Ó. O avarento com a imperatriz, meus amores. Espiritualidade cobrando, tá? Vamos ver aqui. Vai aqui. Ó. Aliado e a gestação. Espiritual de olho. Tá? Com problemas emocionais. Eita, Lele. É. Vamos ver. Amor futuro. Ó. O compartilhar, ó. Sempre procurando outras pessoas. Sempre... Ó. Lembra que eu falei num cara? Eu não sabia nem que era aqui a pessoa, como a pessoa era. Eu já falei aqui pra vocês. Sempre procurando uma ajuda de outras pessoas. É como se usasse as pessoas como muletas. Olha aqui, ó. A força e o compartilhar. Amor futuro. Ó. E a morte é o urso, meus amores. O búfalo é o urso. Ó. Sempre falando que tá transformado, que tá bem transformada, tá? Mas, ó. Não. Sempre procurando um ciclo novo, tá? Aqui realmente é um urso, tá? Aqui realmente tem características de narcisista? Tem. Tem sim. Logo já no interior aqui da pessoa, a gente já percebeu, né? Amor. Vamos ver como ele tá com o amor. Ó. Uma pessoa completamente que se joga. Se joga. E a culpa. Ah, meu Deus. Gosta de colocar sempre a culpa nos outros, né? Porque é uma pessoa intensa, uma pessoa que se joga, uma pessoa que não tem compromisso com nada. Com nada. Tá? É uma pessoa que não tem compromisso. E, ó. A floresta e os caminhos. A floresta, meus amores, é o jardim. Me traz o quê? Internet. Tá? E os caminhos. Sempre procurando outras pessoas, né? É. Sempre querendo mostrar, né? Pra outras pessoas, o coitado e a coitada. A casa. Como é que a pessoa está? Sem orientação na vida. Olha. Uma pessoa perdida na vida. A orientação e o carro. Sem orientação. Uma pessoa perdida na vida. Olha lá o subconsciente. Uma pessoa parada. Ó. E o anel. Tá? Uma pessoa parada. Confirmou aqui, né? Porque a âncora me traz uma pessoa parada. Atrás de... De bens materiais. De prosperidade. Em cima de outras pessoas. É isso que ele quer. É isso que ela quer. Dinheiro. Como ele ou ela é vista? Olha. A colheita e the lovers. Uma pessoa que tem várias outras pessoas. Uma pessoa que sai com todo mundo. Tá? Mas não esquecendo que está numa colheita da espiritualidade. Olha aqui. O sol e a espada. Olha. Não consegue ficar com ninguém. Todo mundo vê isso. Porque essa pessoa toda hora está trocando. Toda hora está trocando. E não fica com ninguém. Tá? Vamos ver agora o trabalho. Como é que... Gente, duas torres. Olha isso aqui. Duas torres. Tá bom o trabalho dessa pessoa? Claro que não. Olha a espiritualidade aqui. Eita. Olha. Tire os obstáculos. Olha. Uma pessoa que não está trabalhando. Tá? Uma pessoa que trabalha um, dois dias. Depois já vai lá. Começa a meter atestado. Começa a meter um monte de coisa lá. Para não trabalhar. Tá? Não está trabalhando aqui. Vamos ver o social. Se ela sai. Se ela está com alguém. Vamos lá. Parado. Ó. O enforcado. E o rebelde. Pode mostrar para vocês que está bem. Mas a pessoa não está. Tá? Ó. Totalmente perturbado. E flores. Aqui me traz vício, tá? Meus amores. Uma pessoa que possa usar drogas, bebida. Tá? Ó. A pessoa não está bem. Totalmente perturbada. E não tem felicidade. Tá? Vamos ver aqui agora. Olha. O dinheiro. Sempre atrás de outras pessoas. Ó. Pegando na mão de outras pessoas para seguir. Eita espiritualidade. Como você fala? E ó. A sacerdotisa. É uma pessoa que acha que ainda vai conseguir as coisas. Tá? Ó. O bambuzal e a serpente. Sempre traindo. Sempre traindo. As outras pessoas. É como se ele ou ela puxasse o tapete das outras pessoas. Né? Meus amores. Eu sinto aqui. Meus amores. Para falar a verdade para vocês. Que é uma pessoa que se mostra aí para vocês. O que não é. Não precisa falar assim. Ah. Mas. Ele está bem. Está ótimo. Está lá com outra pessoa. Está bem. Está feliz. Eu não sinto. Eu não sinto. Eu sinto para uma pessoa que usa muita máscaras. Usa muito personagens. E gosta de manipular situações. Então eu vejo aqui. Ele pode ser um narcisista mesmo. Sim. Ou pode ter características de narcisistas. Tá? Mas uma coisa eu falo para vocês. Pessoas assim. Meus amores. Elas não têm transformação. Tá? É muito difícil. É muito difícil a espiritualidade transformar uma pessoa. Desse jeito. Por quê? Porque a pessoa gosta de ser assim. Tá? Vamos lá. Nove letrinhas. Se a pessoa falasse até para vocês assim. Olha. É uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Vai procurar uma ajuda. Uma terapia. Mas é uma pessoa que a gente vê que pelo interior dela, o subconsciente e o consciente dela, não quer melhorar. Não quer melhorar. A gente vê pelo subconsciente da pessoa e o consciente, né? Não quer melhorar. Vamos lá? Nome e sobrenome ou apelido do ser essa ser de cruz de vocês. Pode ter o nome de vocês também. Nove letras. Letra D. Letra V. Letra R. Letra U. Letra H. Letra J. Letra G. Letra A. E letra K. Meus amores. As letrinhas é um complemento. Tá? Se vocês passaram por tudo isso aqui. Já sabe que a pessoa é assim? Então é pra você. Mesmo se não saiu a letrinha aqui. Tá? Pode sair a letrinha aqui e não ser pra você e tudo isso aqui. Você tá entendendo? Porque é uma leitura coletiva. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp daí, tá? Que tá no tema do vídeo. Tá bom? Tá em promoção às consultas, meus amores. Aí eu quero... Ah, mas eu quero saber se realmente é pra mim ou não. Se essa pessoa é isso ou não. Então vai lá. Tá? Me chama lá. Tá bom? Gratidão, gratidão. Achei. Vamos misturar aqui as... As letrinhas, pras letrinhas revilinguais. Porque pode dar as letras aqui e pode não dar as letras, né, meus amores? Ah, então meu caso não é assim. Aí que seu caso é assim mesmo. Tá? Outra coisa que eu vejo aqui. Ela não... A mandala não falou, tá? Essa pessoa possa vir procurar vocês de volta, tá? Possa vir procurar vocês de volta. Não descarto aqui essa pessoa não vir procurar vocês, tá? Possa vir sim procurar vocês. Mas a gente sabe que é uma pessoa que está numa colheita do espiritual e é uma pessoa também, meus amores, que a gente não consegue confiar mais, né? Então, o livre-arbítrio é de vocês. Eu sempre falo isso. Vocês não tem que ir com o que o baralho fala. O deck fala, tá? A gente trabalha em cima da energia, tá? Da pessoa. E as energias mudam toda hora. Só que do narcisista é sempre a mesma energia. Eles não mudam. Só que sempre pioram, tá? Gratidão. Axé. Colocar aqui do ladinho. Nossa, eu tô com um incenso aqui, dama da noite. Mas tá tão bom esse incenso. Teve uma amiguinha de vocês aqui do canal que colocou lá pra mim assim nos comentários. Nossa, Regiane, sua sala deve ficar com um cheiro maravilhoso de alfazema, né? A minha sala é meu quarto, meus amores. Eu durmo aqui atrás de mim, ó. Então, vocês imaginam, né? Como é que fica com o cheiro aqui. Gratidão, gratidão. Axé. E você consegue dormir com todas essas energias aqui? Ah, meus amores. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, uma coisa bem rapidinha, tá? Eu sofro de... Eu tenho insônia. Porque eu sou muito... Eu não consigo dormir. Não consigo. Meu cérebro não desliga. Ele fica ligado. Então, eu ouço tudo, sabe? Se o vizinho aqui tá batendo a porta, ou tá conversando, ou tá falando alguma coisa, ou a televisão acesa, eu ouço tudo. Então, eu não consigo dormir. Isso é quando eu não fico ouvindo as pessoas falarem do meu lado, né? Né? Conversarem comigo. E eu não consigo dormir. Eu tomo remédio pra dormir e tudo. Só que esses dias pra cá, eu não tô conseguindo dormir direito. Vocês sabem como é que eu durmo? Eu começo assim. Sinto muito, me perdoe, te amo sangrado. Sem ouvir. Sem ouvir no... 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 No fora de ouvido. Eu mesma, minha mente. Aí, eu vou contando nos dedos. Quantas vezes eu tô falando? Chega, acho que na vigésima vez, meus amores, que eu já tô falando. Já dormi. Eu dormi. Olha como a espiritualidade é. Tá? Fale o nome do ser acediculo de vocês. Chame por ele, chame por ela e vamos trabalhar a lei da atração. Vamos lá? Segundo montinho, mamãe e manjar. Gratidão, gratidão. Axé. Aí, eu durmo. Aí, eu consigo dormir, meus amores. É igual aquele negócio, né? Que eu sempre falo. Um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos. Eu fico, não, sinto muito, me perdoe, te amo sobre ela. Sinto muito, me perdoe, te amo sobre ela. E eu durmo. O interior e o exterior, tentem fazer isso. Passado. Aí, eu acordo também. Presente. O amanhã. Saúde. Espiritual. Amor futuro. Amor. A casa. Como ele é visto, ou ela é vista. Trabalho. Social com amigos. E dinheiro. É que você fica aqui. Pronto. Vou pegar um arcano maior aqui, pra complementação dessa energia. Gratidão, Axé. O interior e o exterior. Passado. Presente. Futuro. Saúde. Espiritual. Amor futuro. Amor. Casa. Como ele é visto. Trabalho. Vou pegar essa. Não, o trabalho tá... É, tá aqui. Olha, até eu já me perco. Social. Dinheiro. Nossa. Até eu me perco nessas mandalas, já. Vamos lá ver o que mamãe fala. Gratidão. Axé. Vou doiar, minha mãe. Duas, né? Duas do interior. E duas do exterior. Passado. Presente. Presente. Futuro. Saúde. Espiritual. Amor futuro. Opa, peguei duas aqui. Amor. A casa. Como ele é visto, é vista. Trabalho. Social. Dinheiro. Vamos lá. Vamos arrumar aqui. Gratidão, gratidão, meus amores. Meus amores, vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos ver o interior dessa pessoa. Como é que tá? O interior, subconsciente. O enforcado é a solitude. Uma pessoa sozinha. Uma pessoa que se sente sozinha, se sente rejeitada. Ela se sente, ou ele se sente assim, sem motivos pra fazer as coisas, tá? A estrela e a lua. Olha. Aqui é uma pessoa que ainda pede pra espiritualidade, tá? Conforme o outro ali, sem fé, sem nada, tá? Aqui ainda é uma pessoa que pede muito pra espiritualidade. Uma pessoa triste, melancólica. Uma pessoa que pode sofrer muito, tá? Que já sofreu muito. Aqui ele pode ter sofrido, ou ela pode ter sofrido com os pais, numa infância, tá? Mas é uma pessoa que sofreu aqui. E a espiritualidade aqui ainda pede uma ajuda, tá? No subconsciente. Vamos ver como é que a pessoa se mostra no consciente agora. Uma pessoa presa às suas melancolias, né? Uma pessoa que se sente mal. Uma pessoa, meus amores, que pensa num passado. Não sei se é vocês, não sei quem é. Uma pessoa que compara a tristeza agora do que viveu com uma outra pessoa, tá? A carta e o trevo, ó. Mas ela mesma coloca os obstáculos. É uma pessoa difícil de se lidar aqui. Porque ela mesma coloca esses obstáculos nessa rejeição que sente, sabe? Gratidão. Vamos ver o passado dessa pessoa. Ó. Tinha felicidade. Tinha felicidade. É uma pessoa que precisa de médico aqui, viu? Uma cura. Uma cura espiritual, uma cura dos médicos aqui da Terra. Olha o passado dele. Ele tinha tudo. Tava com tudo na mão. Mas olha. O sol e os livros. Mas ele escondia alguma coisa. Sabe? E a espiritualidade falar pra ele se abrir, pra falar, conversar. Uma pessoa que não conversa, que não fala. Uma pessoa difícil de se lidar aqui. Porque essa pessoa tem um problema sério do subconsciente dela que vai trazendo tudo isso pra vida dela. Uma pessoa que ele já não consegue dormir, não consegue fazer nada, tá? Justamente por quê? Porque ele ou ela se bloqueia, tá? Vamos ver um presente aqui. Como é que essa pessoa tá? Ó. Totalmente bipolar. Totalmente. Uma pessoa que quer começar, quer fazer as coisas, mas não consegue. É uma pessoa totalmente bipolar. Uma hora tá bem, daqui cinco minutos, cinco segundos, tá? Já é uma pessoa diferente. Uma pessoa muito briguenta. Tá? Uma pessoa muito briguenta. E ela, com esse problema dessa criança interior aqui, que é o subconsciente dela, atrapalha toda a vida dela. Tá? Toda a vida dele. Ó. Os caminhos, ó. E vocês. Não importa se é homem ou se é mulher. Essa pessoa tem vontade de ir atrás de vocês, mas não consegue. Tá? Mas é dela mesmo, tá? Não vi nada aqui até agora. Esse presente dela, ela tem vontade de ir atrás de vocês, mas não consegue. Ela mesmo se bloqueia. Ela mesmo se bloqueia, tá? Vamos ver o amanhã. Olha. O momento da colheita, ele quer uma colheita, ele quer uma colheita, ele quer ir atrás. Pede pra espiritualidade, mas não consegue. A foice e a raposa. Não consegue andar nos caminhos. Não consegue andar nos caminhos. Meus amores. Aqui é uma pessoa que tem medo de amar. É uma pessoa que tem medo de gostar. É uma pessoa que já sofreu muito quando criança e tem medo aqui de sofrer agora no amor. Que deve ter visto muita coisa. Então, ela traz sempre, ó, o amanhã, a foice pelos caminhos, ó. A raposa aqui não me fala que ela tá com alguém. A raposa me traz uma pessoa procurando caminhos. Só que sempre, ó, sempre cortando os caminhos dela. Porque é ela própria, tá? Ela própria. Vamos ver a saúde dessa pessoa como tá, porque não deve estar bem. Falei, ó. Olha aí. A torre é a participação. Uma pessoa que é calada, quieta, não consegue conversar, não consegue falar. E isso, os próprios demônios dela consumindo ela, tá? Ó. As nuvens. Uma pessoa totalmente perturbada e médico. A saúde dela está comprometida. É uma pessoa que pode ter crises de depressão, crises de angústia, crises do pânico, tá? Várias crises aqui, meus amores. Ela precisa procurar uma ajuda, que isso tá piorando, tá? Tá piorando. Quando ela tava com vocês, vocês até ajudavam. Porque lembra aqui, ó, a comparação, ó? Ó. Vocês até ajudavam ela. Ajudavam, por quê? Porque vocês ficavam no pé, ficavam perguntando, ficavam falando, né? Só que agora essa pessoa tá sozinha. Ela não tem com quem falar, com quem, sabe? Se tiver com alguém mesmo, se tiver com um rival lá, que eu não vejo até agora que você tá com um rival, é uma pessoa, meus amores, que se sente sozinha também, tá? Vamos ver o espiritual, ó. O eremita e a fonte, ó. Esperando uma clareza da espiritualidade, tá? É uma pessoa que vive no escuro. Ó. O navio e o cavaleiro. Bem devagarzinho. Uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, tá? Pancada da cabeça, tá? Só faltando um parafuso aqui. Mas o problema é essa pessoa querer se ajudar. É como se essa pessoa não visse caminho pra se ajudar. Tá? Vocês conhecem essa pessoa aí? Já vou falando pra vocês. Amor futuro. Olha. Ela não tá com uma pessoa. Ela trai. A justiça do espiritual. E a celebração. Ela vai ficando com outras pessoas. Esperando alguma pessoa pra lhe dar um carinho, lhe dar... Porque é uma pessoa sozinha, tá? Então, aqui ela tem várias pessoas, tá? Vários contatinhos, tá? Mas, ó. A pessoa que dá um amor futuro, ela não consegue achar. Tá? Porque tem vocês aqui, não sei se é homem, se é mulher e o anel. Que tinha e não soube dar valor. Tá? Porque essa pessoa não consegue ficar com ninguém, tá, meus amores? Hoje tá com uma, daqui uma semana pode tá com outra. Tá? Ela não consegue ficar com ninguém. A única que ela conseguia, mais ou menos, era vocês. Mas aí ela não conseguiu dar reciprocidade, né? Teve medo. O amor, vamos lá. Ó, o experienciar e a força, olha. Tá vendo? É uma pessoa que vai ficando com as outras pessoas, ó. Ela não consegue ter amor por ninguém. Ó, a casa é o jardim, ó. O jardim o que que me traz? Internet. Pessoa que fica muito na internet, conversando com todo mundo. Mas é sozinha, desequilibrada. Tá? Aqui é o amor, né? Vamos ver a casa. Como a pessoa tá por dentro. Olha. O condicionamento. Essa pessoa é presa a vocês aqui. E prende a energia de vocês também, tá? Olha. Sempre querendo recomeçar, mas é presa por um sentimento. Olha aqui. Sempre a busca de flores, tá? Mas é uma pessoa doente também, tá? Aqui o caixão me traz renovação, meus amores. Mas também me traz o balô aí, tá? Ó, é uma pessoa doente, tá? Doente por quê? Porque ela é presa a situações, tá? Como ele ou ela é vista. Olha. Olha como é que... Olha o que que eu falei, ó. Brigando consigo mesmo, ó. Minha temperança. Olha como ele ou ela é vista. Totalmente... Ah... Louco ou louca. Faltando um parafuso. Tá? Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Sempre brigando com os sentimentos, tá? Uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, tá? Olha. Os ratos e montanha. Uma pessoa que pode estar no vício aqui, tá? Uma pessoa, meus amores, que pode brigar muito aqui. Brigar com outras pessoas. Brigar na rua. Brigar no trânsito, tá? Uma pessoa que pode ter processos aqui, tá? Por causa disso. E uma pessoa que está no vício também, tá? Aqui pode ser processos espirituais. E aqui pode ser processos da terra. Justiça do espiritual e processos da terra. Tá? Porque os ratos me traz vícios. Roubo. Tá? Andando com outras pessoas. Tá? Uma pessoa doente. Tá bom? Uma pessoa que se bloqueia. Tá? Em sua própria vida. E os vícios aqui estão correndo solto, tá? Olha. Correndo solto aqui. Vamos ver o trabalho. Ó. Sempre procurando. Não é uma pessoa que fica num trabalho só. É uma pessoa que sempre vai procurando outras coisas. Porque, ó. Não consegue ficar num lugar só. Tá? Ó. Sempre procurando os lírios e a cegonha. Sempre procurando alguma coisa. Por quê? Porque ela nunca se sente bem onde tá. Né? Sempre sente depressões. Sempre sente triste. Sempre acha que os outros estão pisando nela. É uma pessoa que tem aquela síndrome do coitado e da coitada. Do dó e da dó. Tá? Vamos ver o social. A imperatriz e o sucesso. É uma pessoa que sai muito. Tá? Que fica lá com seus contatinhos. É uma pessoa que sai. Mas ela pode tá rodeada de tanta gente, meus amores. Ó. A serpente. Droga. A serpente e a torre, olha. É uma pessoa viciada mesmo, tá? E os amigos e amigas dela não prestam. Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Não prestam. Tá? Vamos lá ver o dinheiro. Ó. Sempre atrás de dinheiro. Que não consegue tomar as rédeas da vida. Sempre atrás de um dinheiro. O dinheiro entra, mas o dinheiro sai. Trazendo um sofrimento pra ele e pra ela. Tá? Gente, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês aqui. É uma pessoa que tá se acabando no vício. Tá? É uma pessoa doente. Mas a pessoa gosta de ser assim e não gosta de ser ajudada. Se ela quisesse, ela poderia muito bem arrumar uma ajuda. Tá? Então, é uma pessoa que não consegue ficar parada no trabalho. É uma pessoa que tem problemas quando era criança. Acho que teve problemas dentro do ventre da mãe até. É uma pessoa que ela corta todo. É uma pessoa que ela consegue cortar os caminhos dela. Se acha sempre que não é bom, que não é boa. Sempre se acha diminutivo. Sempre tem que arrumar briga, encrenca. Sabe? Então, meus amores, é uma pessoa que não quer se ajudar. Vai fazer o quê? Espiritualidade até tenta, né? Vamos lá? Nome, sobrenome, apelido do ser. Essa é de cruz de vocês. Nove letras. Pode ter de vocês também. Letra H. Letra V. Letra W. Letra I. Letra Z. Letra E. Letra N. Letra T. Nossa, deu certinho. Letra D. Tá bom, meus amores? Beijo, meus amores. Gratidão. Axé. Se você chegou aqui agora, aproveita. Se inscreva no canal. Aperte o sininho de notificação que fica aí do lado de se inscrever. Tá? Aperte todas pro YouTube entender que quando tiver subindo vídeo aqui no canal, vocês querem receber notificação. Se vocês estão aí, apertaram o sininho e não estão recebendo notificação, depois das três horas da tarde, sempre tem vídeos aqui pra vocês, tá? Meus amores, esse aqui é o tudão do ser essa de cruz de vocês, tá? As coisas tá bem pra eles, eu não vejo que está, tá? Eu vejo que os dois aqui podem estar numa justiça do espiritual. Acabei de falar justiça, virou a carta. Eu tava a carta aqui, tá? Os dois podem estar numa justiça do espiritual aqui, tá bom? Então, lembrando, tá? Que se vocês quiserem uma consulta só na energia de vocês, porque aqui é coletivo, só na energia de vocês, meu telefone tá aí no tema do vídeo, tá? Agenda aberta pra consultas e agenda aberta pra trabalho. Inclusive, tem um trabalho agora 20 do 11, tá? De adoçamento, tá, meus amores? É só vocês me chamarem, tá? Que eu explico direitinho pra vocês. Quer conhecer meus trabalhos? Vai lá na descrição do vídeo. Lá tá o meu Instagram e meu YouTube, tá? E sigam lá pra vocês conhecerem meus trabalhos, tá bom? Gratidão, meus amores. Axé, deixem temas também aqui pra mim, meus amores. Gratidão. Amo vocês. Axé.